Eu trouxe nossa arma secreta. Ótimo. É bom te ver, Vincent. É bom te ver. E aqui está meu primo, Anton. Finalmente se conhecer. Prazer em conhecê-lo. É ótimo ver duas das minhas pessoas favoritas na mesma sala. Vamos ao que interessa, tá? Vamos rever todo o negócio. Então, esse é o cenário atual. Temos acordos com 54 equipes trabalhando na linha. Temos acordos de terra com cerca de 95% dos... Anton? Não quer participar da reunião? Temos acordos de terra com 95% das pessoas com quem temos que assinar. E temos nossas sedes aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou estar aqui a maior parte do tempo. Isso é uma floresta protegida. Não tem estradas, não são permitidas construções. Basicamente, tem rios pra atravessar e pântanos também. O que for possível? O que é essa linha pontilhada? Essa é nossa área problemática. São os Montes Apalaches. Um grande parque nacional e é um monte de granito que temos que pensar como atravessar. É protegida pelo Estado e sem estradas. Quanto tempo a gente perde pra dar a volta na montanha? Bom, Anton, explica pra eles quanto tempo isso demoraria. Legal, boa. Do Kansas pra Indiana ao norte de Minneapolis são 2,3 milissegundos. De Indianápolis pros Apalaches são 2,5. Então, dos Apalaches até a Bolsa de Valores de Nova York são 4,3. Se dermos a volta à montanha, 3,2. Se formos em linha reta e depois mais 0,5 pro processamento, então pra ir e voltar são 19,2. Se dermos a volta às montanhas são 17 e se a gente... Não, não, são 16. 16 e não 17. São 17, pra... Vini disse que era 16, não 17. Eu sei. 17 é inútil. É, eu sei disso. Há dúzias de corretoras que estarão abaixo de 17 em um ano ou dois, tá? Olha só, não há como irmos a público com 17 milissegundos. Ele quis dizer que atingimos 17 com o software beta, tá? Isso é... Não, isso é... Anton, por favor, não assusta nossos amigos assim. A gente... A gente... A gente...